Oi pessoal! Não esqueça de ativar as notificações, seguir e curtir para ficar por dentro dos vídeos. Vamos ver o que aconteceu no novo episódio. Yaman se aproximou de Seer. Ele queria beijá-la, mas ainda não podia. Me delegou. Ele disse que o arquiteto está esperando na empresa. Yaman disse, já volto. Seer disse que nosso discurso estava inacabado e continuaremos quando voltarmos. Assim que Yaman estava saindo, Seer disse que Fikret e Melec haviam chegado. Yaman recusou-se a ir. Zual estava falando sozinho. Ele me disse abertamente para ir embora, mas não é tão fácil, ele me disse, nenhuma força pode me separar de você. Fluer ouvia da porta. Farei o meu melhor para não Seer, disse ele. Seer ficou muito feliz em ver Fikret e Melec. Fikret disse que Melec agora está curado. Yaman e Seer ficaram muito felizes. Seer disse que você vai. Fikret disse que vamos para a Alemanha. Ele disse a Seer Melec para deixar uma carta de lá. Boa sorte, irmã. Desejei que essas coisas não tivessem acontecido conosco. Fikret disse que não foi sua culpa. E então eles se despediram. A emoção saiu para investigar. Volkan sabia que ele iria atrás da Duengu, então queria mantê-lo ocupado, mas o chefe lhe deu outra tarefa. Ele contou a Ale o que ouviu enquanto conversava com Black Volkan. Ale seguiu imediatamente. Seer tinha entrado na cozinha. Todos falaram sobre seus sonhos para a nova casa. Zual veio e disse, vejo que você está sonhando com uma casa nova. Seer Zual e Eman disse isso lindamente. Talvez você tenha uma nova vida, disse ele. Zual ficou muito bravo. Mas ele não disse nada. Ele disse que a vida não é segura. Canan e seu amante estavam planejando férias. Sua namorada perguntou onde estava o dinheiro. Canan disse em casa. A namorada dele disse, vou levá-los e vir, eles não estão seguros em casa, vamos colocá-los no banco. Quando Canan adormeceu, ele saiu para pegar o dinheiro. Seer se perguntou quando viu as sacolas nas mãos dela. O que ele disse? O juiz Eman bem enviou para você, ele disse. Seer abriu um dos pacotes e dentro havia uma roupinha de bebê. Seer ficou muito surpreso. E a manquiz dizer isso quando disse o primeiro dia de nossa nova vida. Ele disse que ia terminar nossa conversa inacabada ao sair. Ali havia perdido o doego. Ele saiu do carro e começou a procurar. A emoção se escondeu quando o viu. Mas ali tinha visto o seu carro. Ela disse que não desistiu de mim desde que me seguiu. Para se livrar dali, ele ligou para o informante e marcou outro local de encontro. Seer está bem, eu também amo nossos filhos. Neslia viu que eles pensariam que ela estava grávida, disse ela. Nesse momento, Yama veio. Como você descobriu que os pedidos chegaram? Ele disse que comprou muito porque não sabia o que queria. Seer disse que você pensou certo. Yama disse que eu acho que vai ser muito legal. Seer disse que eles eram realmente necessários. Yama disse que gostou de todos um por um. Seer disse que quer que eles o coloquem o mais rápido possível. E ele estava animado. Ele gostou tanto. Quando ali não conseguiu encontrar Duigu, ele disse que definitivamente me viu e se escondeu. Ele então chamou Duigu, mas não conseguiu perguntar onde ele estava. Duigu contou ao informante sobre a descrição de Yasmin. Este assunto permanecerá entre nós, disse ele. Ali percebeu que a emoção estava escondida e ele levou seu carro para os fundos. Quando Kanan acordou, ninguém estava com ela. Ele se levantou e a enfermeira veio. A enfermeira disse que você não deveria ter se levantado. Kanan perguntou sobre seu namorado. A enfermeira disse que saiu com sua bolsa. Ele pediu o número da enfermeira e ligou. Ele disse quando você virá? Sua namorada disse que ele nunca virá. Kanan começou a chorar. Ele disse que você não pode fazer isso comigo. De repente ele começou a gritar. Eu estava tendo um colapso nervoso. A enfermeira estava tentando acalmá-lo. Duigu foi até o local onde estava o amigo da Yasmin e começou. Ele pegou a esperar. Siyar estava no quarto da Yasuf com os espólios na mão. As palavras da Emma não saíram de seus ouvidos. Ele pegou a bola de brinquedo da Yasuf e fez um cubo. Yama o observava da porta naquele momento. Ele imediatamente tirou uma foto. Siyar ficou alarmado quando o viu. Ele imediatamente escondeu a bola e fugiu porque estava envergonhado. O menino que ela estava esperando havia chegado. Ele começou a fugir. Ele foi a um parque e Yasmin estava lá na hora. A excitação parou quando ela o viu. Disse Jasmine. Jasmine imediatamente começou a fugir. O médico e a enfermeira do Kanan foram colocados. Havia um homem com ele, chegou a isso depois de chamá-lo. Acho que ele recebeu más notícias, disse ele. Duigo ainda estava atrás de Yasmin. Ela trepessou em uma cerca e Jasmine o gritou. Jasmine o ouviu desta vez e hesitou. A emoção estava chorando. Ele disse espere, precisamos conversar, mas Yasmin não parou. Enquanto corria, ela foi atropelada por um carro. Este carro pertencia a Lee. Por que a Yaman ainda está usando essas roupas? Siyar disse porque você disse isso, o que significa? Yaman, não há nada que não possa ser entendido. Perguntei a ele porque ele ainda usa essas roupas. Achei que você também iria gostar. Você está usando as mesmas roupas há dias, disse ele. Yaman olhou dentro das sacolas. Ele disse de onde eles vieram. Foi quando a loja ligou. Yaman disse que os pedidos foram misturados. Quando se erviu minhas roupas, pensei que ele tinha dito. Yaman, você acha que eu comprei para as bonecas que vamos fazer, mas já que você entrou nessa casa, essas roupas devem ser mantidas. Ele disse que no final ele não vai precisar dele. E Siyar começou a se aproximar. Siyar disse, não é um pouco cedo? Eu quero ter filhos com você, disse Yaman Siyar Kirin Li e beijou Siyar. De repente, José chegou. Ele viu uma fotografia no chão. Ele disse que você tirou uma foto, mas não saiu direito. A foto foi tirada por engano quando Siyar e Yaman estavam se beijando. Ele ficou então muito feliz ao ver os itens manchados na cama. Ele começou a gritar. Ele disse, todos ouçam, há um irmão vindo a mim. Nishlihan realmente disse? Siyar Yusuf disse que não entendia. Disse que foi enviado errado da loja. Yusuf disse, mas um irmão não vem a mim? Ele disse que Yaman viria, mas não agora. Quando Zoual descobriu sobre Yusuf, ficou muito zangado. O telefone de Zoualim tocou. Canon estava ligando. Ele disse que você virá aqui imediatamente. Zoualim e Yaman teve que dizer que estava bem porque contou tudo. Quando viu Duygu ali, ficou muito zangado. Ali disse que você está escondendo algo de mim. A sensação estava em um estado muito ruim. Yasmina escapou de seu alcance. Ele disse que se você quer me ajudar me deixa em paz. Yasmim observava Duygu de um canto. Duygu estava chorando porque você fugiu de sua irmã. Ela estava usando o vestido que Zoualim e Yaman comprou. Lembrou-se do momento em que se beijaram. Ele tinha um grande sorriso no rosto. Yaman estava esperando para ver o vestido. Zoualim disse como é? Devo tentar os outros? Yaman disse, seja o que for que você vista, fico sem palavras quando olho para você. Então Zoualim balançou o cabelo. Zoualim pegou a foto na mão e disse que se deveríamos tirar, para que ninguém mais a visse. Yaman disse que nós dois saberemos o significado dessa foto, é só deixar por aí. Zanger chegou com uma caixa na mão. Senhor, naquele dia eu peguei o que pude salvar do fogo e consertei. Ele disse, eu sei que é importante para você, agora que tudo está de volta ao passado, posso dar a você. Obrigado Yaman. Você acha que Yaman e Zer terão filhos? Porque Cana convidou Zoual para seu lado. Certifique-se de escrever seus pensamentos nos comentários, pessoal. Chegamos ao final desta sessão, amigos. Tchau, tchau.